Música Elas são misteriosas. Alguns as consideram estranhas, outros as reverenciam, poucos as compreendem. Por causa de suas crenças, milhares foram mortas e torturadas. Elas são as bruxas. Kalim e Kater. Muitas vezes eram queimadas em grupos. Desde a antiguidade, as bruxas são vistas como seres do mal. Vou pegar você, querida. Hollywood usou a imagem das bruxas como um modo de contar histórias fantásticas. Mas as bruxas de hoje dizem que essas histórias não são verdadeiras. Pensam que sacrificamos gatos no quintal e que rezamos para o diabo. Os rituais misteriosos provocaram debates políticos. Bruxaria não é uma religião. Mas as bruxas dizem que sua religião está florescendo. A bruxaria é um ótimo estilo de vida. É um caminho espiritual maravilhoso. Elas podem ser encontradas em culturas por todo o mundo. São médicas, professoras e soldados. Mas a bruxa moderna raramente é aceita. Um homem passou na frente da casa, saiu de seu carro e ficou gritando que vamos morrer e iremos para o inferno. Silver Heaven Wolf, de Harrisburg, Pensilvânia, é dona de casa, escritora e líder do clã da Floresta Negra. Um coven, ou grupo de bruxas. O coven de Silver tem 800 membros em todo o país. Silver diz que a bruxaria está em sua família há séculos. Eu me orgulho muito da bruxaria. Ela deve ser respeitada, pois era praticada por meus antepassados. Água, terra, espírito, seu sol. A bruxaria atual é um caminho espiritual com rituais ligados aos ciclos da vida e das estações. A magia é feita para trazer bem-estar. Essa prática tem profundas raízes históricas. E apesar da imagem negativa, mulheres e homens como Christoph Penzak orgulham-se de ser bruxos. Sou um bruxo, pratico bruxaria e uso essas palavras. A palavra bruxa está ligada à palavra Wicca. A maioria dos bruxos entende a palavra Wicca como moldar, formar ou mudar. Wicca também é o nome da religião moderna que se baseia nas tradições da bruxaria. Mas nem todas as bruxas praticam a Wicca. Essa é uma ideia equivocada. O maior equívoco é que adoramos Satã, o mal. Nem sabemos quem ele é e não temos uma divindade do mal. O caminho da bruxaria data de mais de dois mil anos. Na época céltica, na Europa, as bruxas celebravam a terra e rezavam para as forças da natureza. Elas eram curadoras hábeis que usavam ervas e poções. Elas tinham um toque de cura, no sentido em que hoje entendemos essa expressão. Essas curadoras hábeis eram temidas e reverenciadas. Existe um paradoxo interessante em relação à cura. O poder de curar é também o poder de prejudicar as pessoas. No início do cristianismo e na Idade Média, a bruxaria continuou popular. E na Europa, as bruxas conviviam em paz com os cristãos. Se seu filho estivesse doente e alguém dissesse que o curaria espiritualmente, você não faria muitas perguntas. A igreja não perseguia ativamente as pessoas que faziam isso, mas recomendava aos cristãos que se mantivessem afastados da bruxaria. Então, os efeitos sobre as bruxas eram mínimos. Em 1231, a Igreja Católica Romana criou a Santa Inquisição para capturar heréticos. No século XIII, as autoridades cristãs reprovaram a bruxaria, pois acreditavam que as bruxas adoravam o demônio. Em 1320, o Papa João XXII expandiu a Inquisição, que passou a perseguir as bruxas. É um grande salto passar da crença que os heréticos ligavam-se ao demônio para a afirmação de que a magia sobrenatural estava associada ao diabo e era tão perigosa quanto a heresia. Durante o século XIV, os caçadores de bruxas perseguiam as adoradoras do diabo. Milhares de pessoas, na maioria mulheres, foram enforcadas ou queimadas. Em 1486, dois monges dominicanos publicaram o Malleus Maleficarum, o martelo das bruxas. O Malleus Maleficarum é o primeiro livro sobre bruxaria que visa especificamente as mulheres. Uma dessas mulheres chamava-se Walpurga Hausmanin, que morava em Dillingen, na Alemanha, em 1587. Walpurga era parteira há 19 anos, mas quando houve uma série de mortes de bebês, suspeitou-se que fosse bruxa. O que provocava suspeitas contra uma parteira era um parto aparentemente normal, que não acabava bem, e o bebê morria sem um motivo claro. Se o bebê nascia deformado e morria, havia uma explicação racional. Walpurga foi presa e, sob tortura, ela confessou ter matado 43 bebês e sugado seu sangue como uma vampira. A tortura só parou quando ela confessou aquilo de que era acusada. Walpurga foi condenada à morte e foi queimada viva. Em 1604, na Inglaterra, a lei da bruxaria tornou a prática um crime capital. Ironicamente, na mesma época, as bruxas apareciam no palco do Teatro Globe, em Londres. Duvo e pesado, fardo e infortunios, arde o fogo e o caldeirão corbulha. Na famosa tragédia Macbeth, Shakespeare incluiu três bruxas que profetizavam. E isso tornou possível contar uma história interessante em que acontecem coisas incríveis e dar uma explicação plausível para esses acontecimentos. Em 1611, a Bíblia, na versão do rei Tiago, no Êxodos, capítulo 22, versículo 18, afirmou, Essa versão chegou aos Estados Unidos no final do século XVII, quando os puritanos cruzaram o Atlântico. A cidade de Salem foi tomada pela histeria contra as bruxas. Desde a antiguidade, a palavra bruxa tem sido associada com o mal. No século XVII, as mulheres eram mortas na Europa. E isso também aconteceu em Salem, Massachusetts. Hoje, Salem atrai milhares de visitantes na época do Halloween para o festival Acontecimentos Assombrosos. Mas 300 anos atrás, as bruxas não eram celebradas. Pânico puritano Além dos peregrinos, os puritanos vieram para a América em 1620, desiludidos com a Igreja da Inglaterra. Eles queriam uma igreja melhor, pois a Igreja da Inglaterra era meio católica e meio protestante. A palavra puritano significa que eles eram totalmente protestantes. Muitos puritanos foram para Salem, Massachusetts. Salem era dividida em duas comunidades, Vila de Salem, perto da Bahia, e Aldeia de Salem, a alguns quilômetros da costa. A Aldeia de Salem era uma comunidade mais agrária, enquanto a Vila de Salem era um centro comercial. A paróquia da Aldeia de Salem era guiada pelo reverendo Samuel Parris. Sua esposa, Elizabeth, era doentia, e eles moravam com duas filhas, um filho e uma sobrinha. Foi em sua casa, no inverno de 1692, que a histeria das bruxas começou. Em 1692, aconteceu uma confluência de diversas perturbações sociais, econômicas e religiosas. Nessa época, a aldeia de Salem era uma comunidade arrasada, pronta para que algo ruim acontecesse. O reverendo Parris deixava a filha Betty, de 9 anos, e a sobrinha Abigail, de 11 anos, com Tituba, sua escrava. Ela era uma índia arauáquica e benha negra, trazida de barbados, reverendo Parris. Certo dia, Tituba contou histórias fantasiosas de sua vida em barbados, incluindo magia e voodoo. O segredo logo se espalhou para outras meninas na aldeia que se juntaram ao trio mágico. As meninas liam a sorte colocando clara de ovos em água, identificando uma forma e prevendo com quem se casariam. Isso era contrário à crença puritana. Um pouco depois, Betty e Abigail começaram a agir de modo estranho e a entrar em transe. O médico da aldeia não encontrou motivo físico e afirmou que era espiritual, um trabalho de bruxaria. Esse diagnóstico combinava com a crença puritana de que os espíritos vivem em uma realidade invisível. Logo, outras meninas na aldeia apresentaram os sintomas. Em vez de separá-las, eles as colocaram juntas, o que foi uma ideia ruim. É como uma reação em cadeia. Assim que uma tinha um sintoma, as outras a imitavam. Ele pressionou Abigail e Betty e elas acusaram Tituba. Em 29 de fevereiro de 1692, os juízes da vila de Salem acusaram Tituba de bruxaria. A princípio, ela negou, mas depois fez algo que trouxe terror à aldeia. Ela confessou. E isso mudou completamente a situação. Por que ela fez isso? Talvez o reverendo Paris tenha decidido espancá-la. Talvez ela tenha percebido que esse era o único modo de evitar a forca. Todos tinham pecados secretos. E isso cria uma enorme pressão para falar e confessar. Uma parte importante da confissão era acusar outros. Tituba acusou duas mulheres da aldeia, Sarah Osborne e Sarah Good. A ideia de mais bruxas na aldeia criou histeria em massa e mais acusações. Alguns homens foram acusados, mas a maioria era de mulheres. Na visão patriarcal, as mulheres eram criaturas irracionais que tendiam a se ligar ao demônio. Muitas temiam a batida à porta. As acusadas eram tiradas de casa e levadas ao centro da aldeia para serem julgadas. Os juízes perguntavam, Você assinou um pacto com o diabo? Isso significava rejeitar o cristianismo? Foi ao bosque para ser batizada? Os juízes deviam encontrar provas que identificassem uma bruxa. Usavam parteiras para examinar o corpo da mulher em busca da marca do demônio. A mulher era despida, e isso era humilhante para uma puritana. O interessante é que, às vezes, as parteiras encontravam as marcas. Outro teste usava água. Pensava-se que, por ser pura, a água rejeitaria uma bruxa. Se flutuasse, ela era culpada. Se afundasse, seria inocente. Até o verão de 1692, cerca de 200 pessoas, entre homens e mulheres, haviam sido acusados de bruxaria. Em 2 de junho, a primeira mulher foi levada a julgamento. Uma dona de taverna chamada Bridget Bishop. Sou tão inocente quanto um bebê. Muitas provas contra ela foram apresentadas no julgamento, mas hoje seriam risíveis. Houve depoimentos de homens que diziam que ela aparecia para eles à noite em sonhos. Os depoimentos com base em sonhos ou visões eram chamados de provas espectrais. Acreditava-se que o demônio podia assumir a forma de uma pessoa. E essa pessoa viria como uma visão ou alucinação e poderia lhe fazer mal. A teoria era que o demônio podia entrar no corpo de alguém. Bridget Bishop foi considerada culpada. Ela foi a primeira a ser enforcada em 10 de junho de 1692. Um mês depois, em 19 de julho, Sarah Good teve o mesmo fim. As execuções continuaram no outono, até que o governador William Phipps interferiu, temendo que as acusações fossem falsas. O governador Phipps ficou famoso por dizer, Vou interromper os julgamentos, até sabermos quais os critérios para ter certeza quem é de fato bruxa e quem não é. 14 mulheres e 5 homens já tinham morrido na forca e outro homem havia sido espremido até a morte embaixo de uma prancha com rochas pesadas. 5 pessoas morreram na prisão antes do julgamento. Títuba foi libertada e vendida para outra família. 5 anos depois, em janeiro de 1697, mais de 12 pessoas confessaram depoimentos falsos. A vergonha dos julgamentos de Salem ajudou a acabar com a execução de bruxas nos Estados Unidos. Em 1992, três séculos depois, as vítimas foram lembradas em um memorial. A imagem da bruxa mudou, mas as percepções negativas persistiram e ganharam força. Durante os julgamentos de Salem, em 1692, 20 pessoas foram executadas por bruxaria. Conte-nos! Abra a porta! A histeria em massa que provocou condenações e execuções lançou vergonha sobre Salem, o que pôs fim às perseguições. No final do século XVII, a caça às bruxas acabara na América e declinava na Europa. O iluminismo começava e a imagem da bruxa evoluiu novamente. Romantizando a bruxa No século XVIII, as autoridades disseram que a bruxaria era impossível, na tentativa de persuadir as pessoas a não temerem as bruxas. A lei inglesa refletiu a mudança. A lei da bruxaria, de 1736, anulou a lei anterior e afirmou que quem dissesse lançar feitiços seria multado ou preso como falsário. Na Alemanha, a última execução foi em 1775 e na Suíça, em 1782. Historiadores estimam que, até o final do século XVIII, 50 mil pessoas morreram como bruxas e 80% eram mulheres. Durante o século XIX, as classes cultas consideravam a bruxa como uma zombaria. Em vez de alguém que voava e fervia bebês em reuniões noturnas, a bruxa passara a ser uma criatura ridícula, com um chapéu velho e pontudo. A literatura infantil ajudou a transformar a bruxa em uma mulher tola e doente. Mas mesmo assim, as bruxas continuaram a assustar, especialmente no Halloween. O Halloween veio do antigo festival cético Samhain, que celebrava a colheita e honrava os mortos. O folclore transformou essa celebração em um festival assustador, no qual as bruxas ficavam à solta. A bruxa má, com o rosto verde, continuou a ser popular e voou até o século XX. Hollywood usou essa imagem para retratar a bruxa do oeste em O Mágico de Oz. O rosto verde, a roupa preta e o riso ameaçador combinaram-se para criar a imagem do mal. Vou pegar você, querida, e seu cãozinho também. Margaret Hamilton é o arquétipo da bruxa e sempre será. Todas as bruxas que vieram depois de Margaret Hamilton basearam-se nessa imagem, com o chapéu pontudo, o nariz comprido e a voz que todos conhecem, mas que não consigo imitar. Tudo isso é negativo. Nos dá uma imagem ruim e deprecia nosso valor. Bruxas modernas como Laurie Cabot sentem-se ofendidas com esses estereótipos populares. Laurie mora em Salem, Massachusetts, e veste as roupas tradicionais negras em público. É assim que ela honra as deidades respeitadas pelas bruxas, masculino e feminino, o deus e a deusa. Fiz um voto a deusa de usar as roupas negras e o pentagrama para sempre, em sua honra. Para Laurie, ser uma bruxa é uma jornada espiritual guiada por uma antiga tradição. A bruxaria é um bom modo de vida, e um caminho espiritual, um caminho científico, que é igual ou superior a todas as outras religiões. Laurie Cabot é conhecida como a Bruxa Oficial de Salem, Massachusetts. Ela recebeu esse título em 1977, quando o governador Michael Dukakis premiou-a por seu trabalho beneficente. Quando se candidatou a presidente em 1988, Dukakis foi criticado por seu gesto. Ele se arrependeu muito de ter usado a palavra bruxa. Talvez tenhamos prestado um serviço ao país. Laurie Cabot nasceu em 1933, em Wewoka, Oklahoma. Ela diz ter dons de evidência desde criança. Eu conseguia prever o futuro. E meu pai dizia, deve haver uma ciência por trás disso. Então, começamos a pesquisar em bibliotecas. Quando Laurie tinha 11 anos, a família mudou-se para Boston, onde ela e a mãe conheceram uma bibliotecária chamada Felicity. A bibliotecária percebeu algo familiar em Laurie e revelou um segredo pessoal. Ela murmurou, sou uma bruxa de Kent, Inglaterra, e acho que sua filha é uma bruxa. Minha mãe só fez, ah, pois não sabia o que pensar. Felicity ofereceu-se para ensinar Laurie. A mãe de Laurie aceitou e foi com a filha até a casa de Felicity. Aos 16 anos, Laurie terminou seu treinamento, mas ainda manteve sua identidade de bruxa em segredo. Laurie gostava de se apresentar em público e, aos 18 anos, tornou-se bailarina. Eu dançava no Latin Quarter, uma boate chique em Boston, cujo dono era Lou Waters, pai de Barbara Waters. Trabalhei com Pierre Bailey, Frank Sinatra e Jimmy Durante. Quando ficou noiva, ela hesitou em contar ao noivo que era bruxa e preferiu dizer que era vidente. Depois de nos casarmos, eu contei que era bruxa. Mas nessa época estávamos bem um com o outro e ele estava à vontade com minhas habilidades. Em 1965, Laurie tinha duas filhas, George e Penny. Além de ser mãe e esposa, Laurie praticava bruxaria em casa. Eu praticava magia, meditando, curando, mantendo-me equilibrada, curando minhas filhas e ensinando-as. Em 1969, os Cabotts mudaram-se para Salem, Massachusetts. Com o tempo, Laurie sentiu-se à vontade para viver abertamente como bruxa. Saí do armário das vassuras. Foi incrível. Nem todos aceitaram a ideia de uma bruxa morar em Salem. As bruxas modernas como Laurie Cabot lutam contra o estereótipo de que a bruxaria é má. Laurie assumiu sua crença há tempos e como a bruxa oficial de Salem, Massachusetts, ela é a bruxa mais famosa do país. A vida no caminho da bruxaria. Alguns moradores de Salem não gostaram de ter uma bruxa por perto. Laurie descobriu isso fazendo compras com as filhas. Um homem parou meu carrinho e disse, como ousa vir a este lugar? Sabemos que é má. Você devia ser enforcada. As pessoas que estavam no mercado ficaram chocadas. Acho que isso as tornou mais tolerantes. Em 1971, Laurie Cabot ficou ainda mais visível, pois abriu a primeira loja de bruxaria do país. Achei que seria ótimo abrir uma loja para que as pessoas viessem a aprender. Seria um modo de ganhar a vida, ficar em casa com as crianças, praticar bruxaria e educar as pessoas. A loja de Laurie vende ervas, especiarias e incensos usados ao praticar magia. Segundo Laurie, a magia é a arte de provocar mudanças de acordo com a própria vontade. Você pode se curar usando magia, que é a ciência de usar sua mente, ervas, cristais e poções. Algumas poções podem ser bebidas, mas a maioria das poções é usada como perfume. A energia dos olhos ativa o cérebro para reforçar o sistema imunológico. Essas poções funcionam há séculos. Laurie ensina a ciência da magia que exige conhecimento de ervas e de padrões cósmicos. Christopher Penzak estuda com Laurie desde 1993. Laurie Cabot foi essencial ao me mostrar o poder e o amor pessoal. Por meio das experiências de cura psíquica dela, eu pude sair das aulas sentindo-me conectado ao universo e capaz. Evoco a grande deusa que habita no céu acima de nós. Laurie também ensinou Christopher a fazer encantamentos. Para uma bruxa, um encantamento é uma prece focada, oferecida ao deus ou à deusa, com uma intenção específica, geralmente para a cura. Peço que essas chamas queimem, deixando apenas cura, saúde e retidão. Desde 1995, Christopher dedica sua vida à magia. Ele ensina bruxaria e escreveu mais de 12 livros. Ele diz que é um bruxo. Ao contrário da crença popular de que os homens são feiticeiros. Acreditamos que a palavra feiticeiro tem uma relação com a palavra traidor. Então, não gostamos dela. Sou um bruxo, pratico bruxaria e prefiro essas palavras. Christopher e Laurie acreditam que existe magia em todas as pessoas. Todos têm dons mágicos, todos têm talentos, mas é preciso tempo e treinamento para levar uma vida mágica. A vida mágica inclui a celebração de oito festivais sazonais, chamados de Sabás, que representam nascimento, morte e renascimento na natureza. Imbolc é celebrado em 2 de fevereiro e representa o fim do inverno e a chegada da primavera no hemisfério norte. No final do inverno, há uma sensação de congelamento no ar, mas o sol retorna à terra. E é isso que evocamos. Estamos aqui para curar a terra, para curar a nós mesmos, para trazer equilíbrio e bondade em lugar do mal e das feridas do mundo. Faço este círculo para criar um espaço sagrado para nós nesta noite. Que assim seja. O círculo se fechou. Que assim seja. Estamos celebrando o Imbolc, que é ligado à deusa Brige. Ela dará à luz o sol, que trará a primavera e um recomeço. Recebemos os dons do fogo, espírito, amor e cura. Todas as artes mágicas. Usamos sementes de girassol. O que é melhor que o sol voltando à terra? Tomamos essas sementes e as levantamos sobre a cabeça. Esperamos que renovem a terra. Abençoamos as sementes e as levamos para casa. Para plantá-las, para que comecem a crescer. Alegria se encontra, alegria se separa e se encontra de novo. Sim! Ao celebrar Imbolc e a primavera, Lori e os bruxos têm a sensação de renascimento e equilíbrio. Receberam a energia dos quatro elementos e do espírito. E vão levá-la para a vida diária em tudo que pensam e fazem. Mas nem todas as bruxas são tão abertas em público. Algumas ocultam sua identidade por causa de ameaças. As bruxas realizam rituais de cura há mais de dois mil anos. E muitas continuam nessa tradição. Nos reis reis dos poderosos. Às vezes elas se reúnem em círculos para rezar por cura e honrar os ancestrais. Segredos de uma bruxa Silver Havenwolf afirma descender de bruxas. Ela mora na Pensilvânia e escreveu vários livros de bruxaria. Mas usa um pseudônimo. Assumi um pseudônimo porque mora em uma cidade pequena e sabia que haveria discriminação contra a minha família. E assim foi. Seus antepassados foram perseguidos e em 1679 fugiram da Alemanha para a Pensilvânia. E com eles trouxeram a tradição mágica da cura pela fé. Sem uma bênção. Silver diz que os cantos datam dos anos 1300. Sem uma bênção. Sem uma bênção. Sem uma bênção. Silver nasceu em 1956 e cresceu ouvindo histórias sobre bruxaria. Mas a mãe de Silver era protestante e criou a filha em sua religião. Silver nunca se considerou cristã devota, mas acredita no poder da magia. Quando criança, ela fazia encantamentos com seu brinquedo favorito. Eu tinha um fantoche que usava para fazer pedidos que sempre aconteciam. Isso me assustou e parei de usá-lo. Silver foi influenciada pela famosa série de TV dos anos 60, a Feiticeira. Eu queria ser Samanta e mexer o nariz para limpar a casa. Elizabeth Montgomery era linda e não se parecia em nada com a imagem popular de uma bruxa com que estamos acostumados. Era uma história de alguém que tentava viver em um mundo onde era completamente diferente dos outros. Era assim que Silver se sentia. Aos 16 anos, ela viajou para a Espanha com sua classe de espanhol no ensino médio. Quando voltou, sua mãe morreu de leucemia. A morte da mãe foi uma tragédia que alterou a vida de Silver. O mundo não fazia sentido. A religião que aprendera não me ajudou. E então encontrei a Wicca. O Wicca é uma religião ligada à natureza e aos quatro elementos naturais. Terra, ar, fogo e água. Para os Wiccanos, o sol simboliza seu deus e a lua simboliza sua deusa. A Wicca baseia-se em ritos pagãos europeus e chegou aos Estados Unidos nos anos 50. Gerald Gardner, um funcionário público inglês, popularizou-a com o livro Bruxaria Hoje. O livro foi publicado em 1954, três anos depois da anulação da lei, que multava ou prendia quem evocava espíritos ou fazia encantamentos. Gardner pesquisou rituais pagãos que reconheciam um deus da terra e uma deusa mãe. Era moda nos anos 60, pois era contracultura. Se o cristianismo medieval era a opressão da igreja cristã, a bruxaria era a resistência clandestina. Os Wiccanos são um subgrupo das bruxas, mas nem todos se consideram bruxos. Tanto a Wicca quanto a bruxaria reconhecem a lei tríplice. Na Wicca dizemos que tudo o que você fizer voltará para você três vezes. Não há perdão para os pecados. Você é responsável. Silver diz que a Wicca permitiu-lhe explorar a ciência da magia e fazer mudanças positivas. A Wicca permite incluir a ciência na sua vida, pois a magia não é nada mais que física quântica. Ela estudou física quântica para descobrir a relação entre energia e matéria. Eu era uma bruxa solitária e praticava sozinha, sem treinamento. Eu voava com autoconfiança mágica. Em 1980, Silver conheceu Irvan McCormick, apelidado de Mick. Os dois se apaixonaram e casaram, e Mick aprendeu o Wicca com a esposa. Tiveram quatro filhos e, a princípio, guardaram segredos sobre sua religião. Mas os vizinhos descobriram. Pensam que sacrificamos gatos no quintal, e que rezamos para o diabo. Silver decidiu praticar a religião abertamente para que vissem que não causava danos. Os wicanos acreditam que a energia que existe em tudo pode ser dirigida pelos cantos e rituais. Silver dedicou-se totalmente à bruxaria para escrever um livro para iniciantes. Em 1993, Voando em uma Vassoura de Prata foi publicado e teve sucesso. Silver é a líder do clã da Floresta Negra, um coven, ou grupo de bruxas da mesma tradição. Trabalhamos juntos. Há mais poder em um grupo quando se faz magia para uma pessoa. Guardiãos do Norte, Elemento Terra. Pedimos que as energias da Terra venham, nos ajudem e nos guiem no que estamos fazendo no ritual. Silver usa a magia de seus ancestrais para murmurar preces de cura. Funciona-se murmurar cantos silenciosos que ninguém ouve. Você sabe o que diz, mas nem a pessoa com quem trabalha ouvirá. Rezo por minha mãe. Peço que os espíritos aliviem a dor e o sofrimento que ela suporta há bastante tempo. Não adoramos o demônio. Tem a ver com cura, com amor e luz e como respeitar a Terra. A filha de Silver, Felin, é parte do coven e é sargento do exército. A médica de 25 anos diz que foi discriminada por ser bruxa. Não é que o exército trate mal as bruxas. Mas algumas pessoas têm dificuldade para conviver com quem é diferente deles. Mas uma viúva wicana acha que os militares foram injustos. E sua campanha por liberdade religiosa chamou a atenção de George Bush e da imprensa. O modo como as bruxas são percebidas e tratadas evoluiu muito. Já foram reverenciadas e perseguidas. E aos poucos, estão sendo aceitas pela sociedade. Mas ainda existe discriminação, como a wicana Roberta Stewart descobriu. Em 1978, a Wicca foi reconhecida como uma religião legítima nas Forças Armadas. Mas em 1999, George Bush disse que não acreditava em bruxaria. Em uma entrevista à televisão, ele disse que se opunha a uma decisão militar de permitir rituais da Wicca em Fort Wood, no Texas. Eu respeito a liberdade de expressão, mas acho que bruxaria em propriedade do governo é ir longe demais, pois a bruxaria não é uma religião. Ele enfureceu os wicanos como Roberta Stewart, cujo marido Patrick era wicano e militar. Fiquei chocada como profissional e esposa. Como ele pôde fazer isso a uma fé e aos soldados? Em 25 de setembro de 2005, Patrick Stewart estava em um voo de rotina sobre o Afeganistão. Na volta para a base, o helicóptero foi atingido por um míssil e os cinco tripulantes morreram. Depois da morte do marido, Roberta foi informada que o departamento de veteranos não permitiria que o pentagrama, um símbolo da Wicca, fosse gravado na lápide. Fiquei chocada ao saber que nossa fé não era reconhecida e que eu não poderia gravar o pentagrama. Simplesmente comecei a chorar. Embora os militares reconhecessem a Wicca como uma religião legítima, o departamento de veteranos não aceitava que seu símbolo fosse gravado em lápides. Desde 1997, Wiccanos discutiam com o departamento de veteranos. Eu não ia permitir que desonrassem meu marido e nosso amor. Então, me preparei para a luta. Redenção Em 2005, o departamento de veteranos permitia que 38 símbolos fossem gravados nas lápides. Mas havia discriminação, pois o pentagrama da Wicca não era um deles. O secretário do departamento de veteranos me disse que não permitiam o pentagrama porque não aceitavam o Wicca como religião. Em 2006, Roberta levou seu caso à Justiça do Estado de Nevada. O memorial de Patrick Stewart está em um cemitério administrado pelo poder público sob a jurisdição do governo de Nevada. Em 19 de novembro de 2006, Roberta pôde gravar o pentagrama na lápide de Patrick, no memorial de veteranos em Fairling, Nevada. Percebi que não podia parar nisso, pois além de Patrick, havia outros soldados, Wiccanos ou pagãos. Roberta e o grupo Santuário do Círculo processaram o departamento de veteranos. Em 23 de abril de 2007, o departamento concordou em incluir o pentagrama entre os símbolos aceitos. Por fim, Roberta recebeu um telefonema do presidente Bush. Ele se desculpou e fez comentários sinceros, dizendo que nunca negaria a liberdade de religião a um soldado. Isso encerrou o caso para mim. Os Wiccanos de todo o país celebraram essa vitória que reafirmou a liberdade de religião para os militares. Aquela lápide, aquele soldado e os outros que morreram por nós, deram uma contribuição enorme ao país e à nossa fé. Simplesmente enorme. Desculpe. Sinto um pouco de paz por saber que ele não morreu só pela guerra, mas morreu por uma causa e por nossa fé. Apesar da maior aceitação das bruxas, a cultura popular ainda é ambivalente diante delas. Em 1999, o filme A Bruxa de Blair as retratou como assustadoras. O público não vê uma bruxa nesse filme. Praticamente não se vê nada, além de movimentos de câmera. Mas o que funcionou nesse filme foi o medo do desconhecido. A série de TV Charmed evocava a imagem da mulher forte e independente, que também era bruxa. Barry Spelling criou uma história interessante com bruxas boas, mas elas também eram muito atraentes. Muitas bruxas sentem-se incompreendidas e esse é o tema central do musical Wicked. Na verdade, nenhuma das bruxas é má. Uma delas está um pouco perdida. E Elphaba só quer amor e aceitação porque é verde em um mundo em que os outros não são. Embora a bruxa continue a ser verde nos mitos antigos e na cultura moderna, as bruxas reais dizem que não existem bruxas más. Não é preciso fazer o mal para que as coisas aconteçam ou sejam corrigidas. Podemos neutralizar o mal e nos proteger. Por que seríamos más? As bruxas de hoje trabalham para que a palavra bruxa soe positivamente. Ser uma bruxa me dá força e faz com que eu me sinta bem. Isso me traz tanta energia que sinto que posso fazer qualquer coisa. A bruxaria é uma tradição sagrada. Desejo que essa visão seja divulgada e não sejamos mais considerados maus. As pessoas precisam entender que isto é real e sério. E que podemos beneficiar a humanidade, mudar o mundo, curar as pessoas e curar a terra por meio da magia. O assunto desse programa pode ser perturbador para algumas pessoas. Desejo que o ambiente Biúde tem400 KGH Por que ele tenha um presente ? O material O material O que é isso?